muitas vezes a gente precisa passar por algumas situações na vida para poder valorizar muitas outras coisas e isso aconteceu comigo e essa é uma maneira diferente de contar para vocês uma história triste de um circo de um homem só e falar um pouco do que aconteceu comigo porque o canal estava parado por mais de sei lá um monte de tempo nem eu sei fala galera do youtube beleza é voltei nem acredito mas eu sou João esse é o canal João Bahia seu canal de torcedor para torcedor chegando para vocês para mais um vídeo dessa vez não é para falar de Bahia não é para falar dos deslizes de Renato Paiva não é para falar dos desmandos do Grupo City e não é para falar da péssima campanha abaixo da média do Esquadrão de Aço e sim é para falar da ausência aqui do canal é no começo do mês de agosto eu tive um uma pequena torção no tornozelo infelizmente eu já não sou mais nenhum menino tenho 42 anos e essa torção ela não evoluiu legal e eu fui me consultar a um médico e esse médico deu uma suspeita de algo muito grave nas articulações eu teria que fazer uma cirurgia segundo esse médico e eu dei entrada em uma unidade de pronto atendimento indicado por um colega e eu já falei isso até no short e eu parei na UPA de peri peri que foi indicação desse colega porque segundo ele a regulação pelo governo do estado pelo sistema do estado seria mais rápido se eu entrasse por lá e porque ele tinha conhecimento e eu fui para lá e infelizmente as coisas não funcionaram tão bem não por aqui é elencar culpas e fazer disclaimer sobre a situação de certo que eu fiquei lá durante dez dias tentando me tratar em condições abaixo das aqui daquelas que são necessárias para se tratar e eu evadi perto do dia dos pais do dia 13 de agosto eu evadi e fui embora e e vim para casa porque eu acreditava que as coisas não eram do jeito que deveriam ser quem me acompanhou um pouco no twitter no instagram viu um pouco do meu drama a respeito disso e foi muito ruim lembrando eu não me cuidava e não me cuido é como deveria me cuidar sou diabético e para além disso a diabetes não estava controlada não faziam uso de uma medicação regular até porque a medicação que eu tinha tinha para ter era uma medicação muito cara muito onerosa e eu não tinha condição de comprar pois bem para além disso a minha diabetes descompensada meu pé inchado tratamento que não deu certo vim para casa e passei o dia dos pais com a minha filha e confesso que para mim naquele momento deveria eu acreditava que era o último dia dos pais andando com o pé contudo porque o prognóstico era você vai perder seu pé você não vai mais andar você vai perder o pé porque você não trata você vai perder o pé porque o que você tem é muito grave eu dei entrada na roupa dos barris e eles começaram a me tratar lá meus amigos e sim foi bem complexo porque a cada dia naquele lugar é para além de qualquer coisa para além de ver casos terríveis é de com relação a pessoas que estavam na unidade de saúde que tinham seus problemas de saúde eu tinha os meus próprios dramas e meus próprios problemas por conta da minha idade não poderia ter acompanhantes esse já era um problema e para além da solidão de ter passado dez dias em piripiri sozinho longe de casa com vários problemas e um tratamento sub-humano e a cabeça estourada porque o mental naquele momento não suportava eu tinha naquele lugar um lugar de pouquíssima esperança e pois bem e aonde você tem menos esperança é onde a esperança renasce e no primeiro dia lá eles me deram muitos remédios e já na segunda-feira pós dia dos pais o meu pé já estava menos inchado e aí eu fui fazer um exame de ultrassonografia e perguntei ao o rapaz que estava fazendo qual era o risco de eu perder meu pé ele disse perder o pé quem lhe disse esse absurdo você não tem esse risco e eu chorei e amigos eu confesso a vocês que esse mês de agosto é um mês também onde eu perdi minha mãe e ela fez 17 anos de perda no dia 20 e eu estava em cima de uma cama de hospital regulado no irmã Dulce sim fui para a casa de Santa Dulce pai dos pobres Santa da Bahia um lugar onde eles me atenderam muito bem onde eles cuidaram de mim onde eles fizeram todos os exames e cada exame cercado de uma grande expectativa e aí a minha luta já era não para poder perder o pé era para não operar a João mas porque eu tenho medo de agulha e pode rir disso no campo dos comentários e cada agulhada era um tormento era uma careta era uma cara feia mas eles foram fazendo todos os exames e investigando todas as causas e graças a Deus é descobriram uma que eles chamam de sinovite sinovite que é uma inflamação oriunda da torção por conta também da diabetes descompensada diabetes que está sendo tratada fazendo uso de medicação em casa e dele tive alta no dia cinco ontem e hoje graças a Deus eu trago esse conteúdo e digo a vocês porque a gente não tava tendo conteúdo aqui lembrando o canal João Bahia é o seu canal de torcedor para torcedor feito por um homem só tem colegas que ajudam eh em participação de lives em jornadas em tudo mais mas dentro de um processo sou eu que faço e que produzo e que edito e que roteirizo e que escrevo e que faço tudo pelo canal e tudo bem não tô reclamando disso mas esse é muito mais um vídeo para poder trazer algumas lições que eu tirei disso primeira delas é autocuidado eu precisava depois de cinco seis anos sem me cuidar e por conta de ter enfrentado uma pandemia parar e me cuidar olhar a questão do meu açúcar olhar a questão do meu corpo olhar a questão do meu pé observar as pessoas ao meu redor na realidade que eu estava que era dentro de unidades de saúde eh do SUS e não eram particulares ou seja não havia glamour nenhum muito pelo contrário às vezes havia confusão às vezes havia eh discussões às vezes haviam contendas às vezes haviam choros às vezes haviam dramas e dramas maiores do que os meus minha toção não foi nada perto de pessoas sendo entubadas minha toção não era nada perto de pessoas que estavam a ponto de perder a vida minha minha toção e minha diabetes não era nada perto de outras pessoas que tinham outras enfermidades onde é que eu quero chegar com isso eu quero chegar que a gente precisa olhar para nós mesmos e nos cuidar um pouco mais e essa é a lição que eu tirei disso tudo para além de qualquer coisa eu fui eu fui confrontado por uma pessoa querida e disse assim qual é a lição que você tira é disso tudo aí eu falei assim autocuidado eu tenho que cuidar dos outros dos meus sim mas eu tenho que cuidar de mim e eu espero que você que está assistindo esse vídeo e que talvez tenha entrado para saber o que aconteceu foi isso não há glamour nenhum nessa história não há superação nenhuma não há é nada que a gente possa dizer assim nossa vou só vou me inspirar de vida mas eu comi direitinho comi coisas que eu nunca não gostava é me alimentei tomei todas as os remédios certinho fiz tudo direitinho para que no final das contas eu estivesse aqui gravando esse vídeo para vocês a produção de conteúdo ela vai voltar de uma maneira paulatina e gradual porque eu ainda não tô cem por cento e eu tô acostumando com a rotina tem muito tempo fora de casa precisa me acostumar com os meus recostumar com os meus ficar junto é curtir um pouco a minha casa as minhas coisas e gravar conteúdo para vocês também é uma paixão e eu não vou deixar de fazê-lo então por favor não abandone esse criador de conteúdo peço que você por favor deixe aí o seu like se inscreva compartilhe vamos tentar chegar a vinte e três mil inscritos até o final do mês né a gente vai voltar a fazer jornada voltar a narrar jogos vamos trazer live aqui com os meninos de todos os canais de mídia independente que estiverem disponíveis a isso para falar de Bahia para trazer um pouco dessas pílulas desse momento complicado que vive o esquadrão de aço peço e agradeço pelas suas orações agradeço pela vida de vocês que oraram por mim e para aqueles que não oraram também agradeço porque a verdade é que a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente passa nessa vida o nome do peixe é pinote se você se quiser inscrever-se no meu canal fica à vontade o pix tá aí na descrição para poder dar aquela ajuda financeira porque é sempre necessário seja membro também ajuda bastante o desenvolvimento do canal o nome do peixe é pinote eu fui tchau tchau